O que vocês irem te falar? Eu comprei essa... A soca, sabe onde? Não, a gente foi no mercado. Não, eu andei as caputas, eu tava vendo isso. 3, 2, 1, vai! Ei, quase saiu o primeiro, hein? Vamos lá, bora. Tô na frente tanto, como é que eu tô? Como é que eu tô? Ela falou que ela queria jogar, ela falou que ela queria jogar. Agora tu não recuperou o celular dela. É boa, mano? É boa? É, jogava faz tempo. Ah, jogava. Mas eu jogo muito melhor, eu jogo muito melhor que você. Vamos ver quem vai perder primeiro. Vamos ver quem vai perder primeiro. Toma, 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 toma. Ela tá bem? Ela tá indo bem, Nando? Ela tá indo bem. Ela vai bater primeiro que eu, mano. Ela vai bater primeiro que eu. Ai, caramba. Tá ficando rápido, tá ficando rápido. Quer saber? Eu vou tirar, eu vou tirar. Eu vou tirar, eu vou tirar, eu vou tirar, eu vou tirar. Eu tirei, eu tirei. Eu fiz também, ó, 98. Eu fiz 161, tá vendo? Tá vendo? Tá vendo que eu falei pra você? Você falou que dominava? Falou que dominava, mas quem dominou é o pai. É o pai aqui. Mas eu ganhei 98 pelo menos. É, você pode pegar e botar esse dinheiro do... Agora tu pega e guarda esse dinheiro, tá? Só ir pra tua conta e guardar o dinheiro. Ah, outra coisa. Primeiro comentário fixado, tá o link do Subway Surf pra fazer... Você fazer igual nós tá fazendo aqui no Beco. Fala tu, Gordo. Gordo é elícia, tá bonito hoje. Manda, 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 manda aquela. Manda, manda aquela. Quer X tudo? Quer X Beco? Vai, Gordinho, balança os Beco. Ah, tá ligado. Família, um ótimo final de semana pra vocês, que hoje eu tô feliz. Que bom é essa, Gordinho? Tua bike tá desmontando, mano? Tua pedal, mano? Dá risada, Giovanna. Gente, o que vocês estão tomando? Nossa, Giovanna, tá toda bonitona. Vai pra onde? Vai pra balada? Ah, meu Deus. E você também, e você também. Tá ali, tá? Inclusive, eu até precisava conversar com vocês, tá? Porque eu fiquei sabendo aí que vocês estavam fazendo... Estavam fazendo uma live, né? Eu fiquei sabendo dessa live que vocês estavam fazendo, tá? É, rebolando a bunda. É isso mesmo. E eu tava nessa live, tá? Ela tava doida, eu fui lá. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Ô, Gordinho, essa paçoca aqui pra mim, filho? Eu comprei essa paçoca, sabe onde? Aonde, foi no mercado. Não, eu comprei ali na Sinalera ali. Olha, das Capangas, eu tava vendendo isso daqui. Ela tava ali na Sinalera da 5ª Avenida. Ai, que mentira. Quem? Calma aí, repete pra nós o quê? As Capangas, eu tô lá na Sinalera da 5ª Avenida, vendendo paçoca. Por apenas um. Eu tava vindo lá, ela tava lá vendendo paçoca da Sinalera. Puta merda, tá falando sério. As Capangas mesmo? As Capangas, roubaram o meu celular. Viada, tá falando sério, tu comprou de boa e pã? Deve estar envenenado. Também acho. Por isso que eu não aceitei. Cusão. Aqui, dá hora que esse aqui. Não. Não, 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 não. Nando. Paçoca, mano. Esse guri tá vendendo paçoca agora, Viada. Você tem certeza? Tenho. Hoje a gente tá falando sério, mano. É, eu acho que não é uma de cabelo enroladinho. A Jujô Toddynho e a Big Mac, feio. É. É a de cabelo emarrado. Foi isso que roubaram o celular da guri aqui, mano. O que não tá ligado das coisas? Irmão, beleza. Nando. E aí? E aí que nós vai lá, fi. Nós vai lá porque... Quê? Para ir junto. Vamos pegar o meu dinheiro, então. Pra que pegar o dinheiro? Tu já comprou o bagulho, mano? Nando, nós vai lá. Eu preciso ver essa fita com meus próprios olhos, fi. Se elas tão vendendo paçoca, mano, alguma coisa tá acontecendo. Alguma coisa tá acontecendo, fi. Eu tô te falando, mano. Elas roubaram o celular dela. E daí agora... Exatamente. Agora que eu não sabia disso. E agora que ela abenou o dinheiro de volta. O celular já foi devolvido. Já tá tudo devolvido. Já faz dias isso. Ei. Vamos pro carro. Vamos pro carro. Bora, gordinho. Aranha. Tá de policia hoje. Já volta aí. Já volta aí, cara. Irmão, não entra na minha cabeça essa parada. Mano, não sei o que ele tá falando, né, viada. Você tem certeza, gordinho? Sei, homem. Fofinho, papo reto, mano. Eu tô falando sério, mano. Mano, eu não tô mentindo todas correntes pra vocês. Se ele tá falando, viada, então é porque é verdade. Porque não tem como se enganar com... Mano, é... Não, beleza. Até a outra confirmou lá. A Maria confirmou lá no beco também que viu elas, tá ligado? Mas... Mas... Mas por que será que elas tão vendendo paçoca, viada? Irmão, a necessidade às vezes fala mais alto, irmão. Ninguém vai saber o que é que eles tão passando, não, viada. Elas te trataram bem, te trataram mal? Mano, elas me trataram bem, mas eu fiquei com um pouco de medo dela. Ai, eu também tenho medo. Um pouco de medo, mano. Mas mesmo assim, você comprou a paçoca, né, viada? Sim. É? Mas e comida, as grandolonas, pra dia de mim, né? Tá, é lá no silaileiro da quinta, é isso? Vai, tamo chegando já, né? Acho que nós tá coberto, né? Relaxa, vai. Vamos lá, bora. Pode me chamar de maluco, retardado, muita gente já fez isso. Tô interrompendo o vídeo aqui pra falar pra vocês, galera, que vocês podem ganhar esse carro aqui por apenas 59 centavos. Meu carro pessoal, meu golfinho maravilhoso, rebaixado, suspensão a ar. Aqui, ó. Primeiro link da descrição, entra lá. Boa sorte, galera. 59 centavos. Irmão, é elas mesmo, mano. Olha lá, do lado, do lado da rua. Falei pra você? Ai, caramba, deixa eu entrar aqui, peraí, 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 peraí. Fale nada mais, mano. Peraí, 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 mano, peraí. Encoste aqui, encoste aqui. Calma, vou encostar ali embaixo da árvore, calma, 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 calma. Caraca, gordinho, você tinha razão, mano. Vocês não acreditam em mim, né? Não, tá bom, tá bom, mano. Agora eu acredito, eu tenho que ver com meus próprios, é que você também, mano. Vai, 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 vai. É elas mesmo, tá ligado, galera? Elas estão vendendo alguma coisa, mano. Eu não sei se é pra soco ainda não. Ei, Duda, calma aí, mano. Guarda o celular no bolso, mano. Não é, cara. Guarda o celular no bolso, tá? Acho melhor até vocês ficarem aqui. É. É, se vocês são pequenos, fica aqui perto do carro, ok? Vai. Calma, tá? Fica aí. Não, só passou a paçoca, o quê? Eu já vi tua paçoca, mano. Pera, pera aí. Não, não vai devolver, não. Agora tu vai comer isso aí. Caraca, é aqui mesmo, mano? Será que é elas, mano? É elas mesmo, mano? É elas, velho. Cuidado de branco, mano. Pera aí, mano. Eu não consigo ver direito. Caramba, é elas mesmo, viado. Só que é essa hora, mano. É, eu paro um carro, paro um carro. Paro um carro agora, elas vão lá vender, ó. Ela foi lá trocar ideia lá com o cara, tá ligado? Ai, caramba, velho. Boa tarde. Vão lá vender paçoca pro cara, tá ligado? Mas eu acho que o cara não comprou, mano. Mas agora também 5,44, mano. Irmão, é elas mesmo, viado. Irmão, ei, papo reto. Como é que elas... Viado, papo reto. Vemos passando coisa pra vender paçoca numa sinaleira. Irmão. Só tem que tentar passando uma situação complicada. Vender paçoca na sinaleira, viado, é trampo digno, cuzão. Corretamente, mano. Então, irmão, eu tô te falando, mano. Eu vou fazer o seguinte, irmão. Acho que essa hora também não passa quase carro nenhum na quinta aqui, tá ligado, irmão? Então elas falaram pra nós o quê, mano? Ou pra nós o quê, fi? Que é mudar de vida, velho. Não, pra mim eu não acredito nessas palhaçadas não, tá ligado? Não é pra você estar vendendo paçoca. É seco, viado, se você não tá vendo que eu acho que eu tô metendo trampo, mano. Tô metendo trampo, mas e? Viado, eu vou passar lá pra ver com meus próprios olhos essa porcaria, tá ligado, mano? Eu quero saber o que essas duas estão fazendo, mano. Vocês estão vendendo paçoca mesmo pelo bem ou vocês estão vendendo paçoca pelo mal, mano? Não assaltar o carro aqui e parar. Será, viado? Pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus, velho. O meu gordinho tinha razão, eu não acreditei nele, mano. Vacilando, hein, mano. Tô vacilando, hein? Não, 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 não. Calma, gente, calma. A gente vai passar lá. É isso, vambora. Ué, eu achei que você tinha ido lá falando com ela. Irmão, o sinalera tá fechado, hein? Cadê, cadê, cadê ela? Aí, ali, 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 ali. Ai, caramba, velho. Passou minha mão. Tchau. E aí? Tá uma paçoca? Que história é essa de paçoca, mano? Vocês estão me tirando mesmo, né? Não, mano. A gente tá vendendo paçoca. A gente tá trabalhando. Estamos trabalhando? Trabalhando, mano. Você acha que vocês me enganam, mano? É sério, mano? É sério, mano? Quanto que é a paçoca? Nós deixamos de comprar comida pra comprar isso aqui pra... Você aceita a pizza? Não, dá a segurada, mano. Dá a segurada que eu tô resolvendo. Dá a segurada aqui, mano. Você lembra de mim? Lembra aí, ó. Menor comprou paçoca com nós. Menor comprou paçoca com vocês? Que história é essa, mano? Que vocês estão vendendo paçoca aqui, mano? Cara, tu não sabe o que a gente tá passando. Não precisa berrar com a gente. Você não sabe o que a gente tá passando, mano. A gente tá trabalhando aqui, ó. Menor paçoca. A gente tá passando dificuldade, cara. Passando dificuldade, mano. Mas só tá sem luz em casa. Tamo trabalhando, fazendo paçoca. Primeiro vocês roubam o celular aqui da guria. Agora vocês me dizem que vocês estão passando dificuldade, mano. Tá, mano. Mas é passado. A gente já se arrependeu. Tamo passando dificuldade, fazendo paçoca. Tamo trabalhando. A gente quer mudar de vida, pô. Você tá de palhaçada com a minha cara. Ô, Nando, tu tá acreditando nessa palhaçada aqui, Nando? Fala, tu. Não, não sei, mano. Não precisa acreditar. Mano, ninguém ia tá... 50 centavos, só você tinha, cara. É, mano. Senão não tava na vida errada aí. Ela acha que o dia era bem melhor. Mas ganhava pra caralho. Eu tô aqui vendendo paçoca, coisa ou não. Aquela vida que é bem melhor, vocês ganhavam pra caralho. Pois é, é vida errada, né? Por que vocês não voltam pra lá, então, mano? Eu não, claro. Pra fazer a coisa certa. Dá licença, tira a mão do meu carro. Não quero paçoca, não, mano. Viado, o que, mano? O que você tá fazendo, mano? O que eu tô fazendo, mano? Eu meti o trampo, muda de vida, você vai tá julgando, viado. Irmão, elas roubaram o celular da menina, viado. E daí, ela já passou, viado. Já entregou o bagulho, tô tentando mudar de vida. Tô vendendo paçoca no sinal, mano. Ô, viado. Se duro também assim é complicado, irmão. Irmão. Ô, viado. Não guarda rancor nem mágoa, tá ligado, mano? Mas eu não esqueço, mano. Mano, eu não esqueço, mano. Eu não esqueço, mas também a gente, eu sei o que é passar dificuldade, viado. E as que eu não sei o que é passar dificuldade, já fui, servente, pedreiro, já lavei carro, já fiz tudo, já, mano. Então, então. Só que eu nunca precisei fazer o errado, tá ligado, mano? Tá, beleza. E agora tão fazendo um certo, vendendo balinha no sinal. Ou você tá reclamando também, pô? É, sei lá, não tem razão. Ô, viado, qual foi, mano? Qual foi? Viado, vamos ajudar, mano. Vamos lá comprar paçoca, vamos fazer alguma coisa pra ajudar, mano. Eu tenho que fazer o bem, viado. Independente, erro não se arrecima do mesmo erro deles, não, pô. Mas é diferente, viado. Eu espero não me arrepender. Irmão, vá por mim, viado. Tem que ajudar o próximo, mano. Independente se ele já errou no passado, mano. Verdade. Verdade, verdade. Eu espero não me arrepender, espero não estar errado. Eu vou junto. Isso que aqui, ô? Vocês vão junto. Eu deixo o seu larido, né? Deixa o seu larido. Falar tudo também, né, gente? Pelo amor de Deus, mano. Só espero não me arrepender, mano. Não sei, não confio nela. Minha cabeça é... É aquela coisa, né, mano? Vacilou uma vez, pode vacilar de novo, tá ligado? Vambora. Censa. E aí? E aí? A história é essa de paçoca aí, mano? Vocês vendeu essa paçoca pro menor aí, mano? Claro, mano. A gente tá mudando de vida, tá ligado? A paçoca é boa. A gente tá vendendo paçoca aí. É boa. Pega por aí. Dois minutos. Não, era ruim. Você fez por um... Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. A história é essa de estar passando dificuldade, os caramba. Claro, mano. Tá passando dificuldade. Temos sem nada em casa, tá ligado? Temos sem leite, bagulho, sol... Deixa os galheiros ali, tá fechado aí, mano? Não precisa ir lá, não. Não precisa ir lá agora. Não, não precisa o quê? Não vou atrapalhar o trabalho delas também. Não precisa ir lá, ó. O que você pode passar por aqui? Nós estamos vendendo metade. Nando, calma. Ô, mano. Calma, mano. Pelo amor de Deus, viado. Irmão, cheguei, viado. Mano, não falei que eu não vou ajudar, mano. Calma, só quero ver qual é a visão, mano. Ô, mano. Pelo amor de Deus, tu falaram que você tem energia em casa, pô. Ô, mano. Vocês estão sem luz em casa, é isso mesmo? Claro. Sem luz, gente. Sem comida. Sem comida? Tão vendendo aí, ó. Tamo o dia todo, só vendemos isso aqui, mano. Sem gás também, que tá um absurdo esse gás, cara. Mas tá fazendo fogueirinha lá, pô. É, o gás tá caro mesmo. Rapo reto. Pois é, né? O gás tá quase R$150,00. Vendendo paçoca, né? Vendemos só a metade do pote. Vocês estão o dia inteiro aí? Estamos, mano. Mas falou pra você que quer mudar de vida, tá ligado? Desde as oito? Caraca, já é quase seis horas da tarde, mano. Quase, final da tarde. Vocês venderam metade? Para, mano, aí, ó. Tamo o dia todo só vendemos isso aqui até agora. Consegui 20 pila só. 20 réu? 20 réu vai dar pra quê? Pro menos ela vai comprar um arroz, 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 um arroz. Aquela vida que vocês estavam levando, aquilo é vida pra ninguém, não, mano. Nós sabemos, mano. Vocês sabem, mas eu já tinha falado antes pra vocês, já, mano. E nós esperamos, quebramos a cara, tamo aí, ó. As consequências do que tu falou lá, tamo aí, Vendendo. Pois é, tá ligado? É, foi preciso vocês apanhar. Pois é, né? Aqui, ó. Foi preciso apanhar. Pra vocês verem que o certo é o certo, o errado é o errado, né? Pois é, né? Às vezes uma boa... Uma boa paulada resolve as coisas, né? Como é que pode? Não sou adepto desse tipo de coisa, não, de bater, não. Mas às vezes... O que que tá faltando no barraco de vocês, vai? Arroz? Feijão, leite, gás. É, passando dificuldade mesmo, né? Passando a poucas e boas, né? Comendo pouco de abamaçô, né, não, família? Tamo aí, né? Fazer o que nós estamos na luta, mano. Ô, se não for ajudar nós, não atrapalha também, porque nós queremos vender. Deixa eu ver quantos paçocos tem. Tão precisando de dinheiro, filho, né? Não pode ficar parado, não. E amanhã... Amanhã vocês vão estar aí de novo, aí? Vamos, né? Todo dia. Vai ajudar nós aí, comprar uma paçoca. Vamos ficar com tudo, mano. Aí, eu tô lá pra fora. Olha. Nossa, eu só comi tudo isso daí. Tá, leva pra nós. Quanto você faz nesse resto de paçoca aí? 50 pila aí, mano. 50 pila? É. Vou mandar 100, então. Vai ajudar em alguma coisa? Claro, pô. Vai ajudar pra caralho, mano. Vou mandar 100 pila pra vocês, mano. Porque eu tô apoiando a atitude de vocês, mano. Eu tô apoiando a atitude, mano. Segura aí, Nando. Primeiro lugar, mano. Você tem que fazer o certo, tá ligado, mano? Segundo lugar, eu não quero ver mais vocês aqui pela vila aí fazendo merda, tá ligado? Claro, mano. Roubando alguém. Bora o celular da guria aí, mano. Tá ligado, cara. Vocês tão ligada, né, mano? Eu vou mandar 100 pila pra vocês, mano. Eu só espero não me arrepender. Não dá, mano. Não vou? Não dá. Só o tempo vai dizer se eu não vou me arrepender. Eu tô. Tá ligado? Vem, mano. Só pra passar. Almocei. Só o tempo vai dizer, tá ligado, mano? Falta o pix aí. Irmão, não sei se eu tô fazendo o certo ou não, tá ligado? Mas a gente vai ficar com as paçoca tudo. Entendeu? É o certo, velho. É o certo, mas é o certo duvidoso, mano. Vê se caiu aí. Eu. Tá bom? Eu. Ó, pega pra vocês aí, galera. Olha. Agora vão... Mais devagar aí, né, cara? Ó, a parada é a seguinte, cara. Eu vou apertar a mão de cada uma de vocês. Eu vou apertar a mão de cada uma de vocês. Eu só espero não me arrepender. Eu tô falando. Eu vou me arrepender ou não vou me arrepender? Não vai, cara. Não vou. Vocês vão comprar comida pra casa. Arroz, feijão, ovo, gás. Claro, mano. Se quiser passar lá depois, vai ver. Se eu quiser passar lá depois, eu vou ver. Vai ver, cara. A gente passa o endereço. Você passa o endereço lá. Passa o endereço pra mim, né? É. É. Obrigado pela ajuda. Galera, é o certo pelo certo. Isso vocês estão fazendo aí, isso é o certo. Isso é o certo. É ou não é, mano? É verdade. Tá ligado, mano? Isso aqui é um trampo digno. Vender paçoca, limpar a casa dos outros, faxineiro e tal, mano. Isso é trampo digno, mano. Lixeiro, a galera que passa de gari, mano. Você é louco, mano? Sem esses trabalhos assim, não é nada. Imagina se gari não passasse pra limpar o tanto de lixo que tinha por aí. Tá ligado, mano? Imagina se não tivesse gente vendendo água com isso do sinal. Ah, pois é, mano. Você tá pro digno, tá ligado? Então vocês batam no peito, tá ligado? E façam o certo, mano. E façam o certo. Eu não quero ver vocês fazendo errado, não. Demorou? A gente conversa. Fechou? Valeu, vamos pra casa agora também. Vocês já estão bem cedo aí também. E aí, Nath? Mano, foi o certo a ser fez, tá ligado, mano? Eu não sei se foi o certo, mano. Fica aí. Mas a gente pelo menos tentou resolver essa situação, tá ligado? Irmão, infelizmente elas estão passando necessidade, mano. Estão passando necessidade a perceber. Não sei se é o certo nós ajudar, mano. Você sabe disso, cara. Vamos embora, vai. Abaixo. Bora. Vamos, ó, seus cumilão. Vocês comem pra caraca, hein? Bora. Essa aqui é segunda só. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti